Se inscreva no botão do Excel, vindo aqui, atrapalhar a gravação e roubar um lanchinho do professor. Até. Só isso? O que você quer que eu fale, Haroldo? Pô, você tem que falar para os caras do seu canal se inscrever no meu. Ah, então beleza. Vamos lá. E aí, juventude? Passei aqui para atrapalhar a gravação, roubar um salgadinho e falar para vocês se inscreverem no canal economicamente. Só fera aqui participando, professor Assaf hoje. Valeu. Fala, galerinha corintiana. Bom, tem que ser corintiana porque hoje o nosso convidado é corintiano. Hoje nós vamos discutir o seguinte, o que você deve saber sobre os principais conceitos de finanças? Ou o que todo empresário deve saber sobre finanças? Se você tem interesse ou gostaria de saber sobre isso, acompanhe com a gente. Professor Assaf, obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite, estar aqui compartilhando um pouco da sua experiência. E eu queria que você levasse um recado e apresentasse para quem está nos assistindo o seguinte, o que todo empresário ou o que todo pequeno investidor ou micro e pequeno empresário deve saber sobre finanças? Quais são os principais conceitos ou o que ele deve se atentar sobre finanças? A gente sabe que no dia a dia tem vários conceitos e a gente não está habituado necessariamente com todas essas siglas ou com todo esse economês. E se você hoje fosse simplificar para quem está nos assistindo, o que você apresentaria para eles como os principais pontos que ele deve se atentar ligado a finanças? Inicialmente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, principalmente ao lado do professor Haroldo. Haroldo, colocar os itens que deveria saber, eu ficaria aqui algumas horas dizendo um por um do que deveria saber. Mas vamos resumir isso de uma maneira bastante prática. Você precisa saber só duas coisas. Um, se o seu negócio é economicamente viável. E dois, se o seu negócio é financeiramente viável. Só isso. Ou seja, o seu negócio gera retorno. Então, aí eu preciso saber alguma coisa. Eu preciso saber calcular o retorno do meu negócio. Eu preciso saber calcular qual é o custo de oportunidade do meu negócio. Porque não adianta eu dizer que você tem 14% quando você tem um negócio com risco que deveria remunerar a 17%. Eu preciso saber isso. Depois que eu souber isto, eu tenho que saber medidas de gestão. Giro do investimento, margem operacional, volume de vendas. Bom, aí vem toda uma parafernália de medidas, de conceitos que você precisa saber. Então, o primeiro item que você precisa saber. Qual é o retorno do meu negócio? O meu negócio é viável. Se o seu negócio é viável, somente se ele produzir um retorno, um resultado, superior ao custo de oportunidade. Se ele não produzir esse resultado, aí eu tenho uma série de medidas que eu tenho que começar a me preocupar. O que seria giro do investimento, estoques obsoletos, custos elevados, volume baixo de vendas e assim sucessivamente. Então, vamos analisar. Meu negócio é viável economicamente ou não? E a segunda coisa que eu preciso saber, fundamentalmente. Meu negócio é financeiramente equilibrado, eu tenho capacidade de pagamento, ele gera caixa suficiente para fazer frente aos desembolsos, aos pagamentos que eu tenho que fazer. Ou no fim do mês eu não tenho dinheiro para pagar o salário. Quer dizer, ele tem equilíbrio financeiro de caixa. Então, não adianta eu ter um negócio rentável que financeiramente ele é deficitário ou vice-versa. Então, eu tenho que sempre pensar nesses dois pontos que são os pontos de equilíbrio de uma empresa. Ponto de vista econômico, retorno e risco. Ponto de vista financeiro, geração de caixa e capacidade de pagamento. Esses são os dois pontos fundamentais da gestão do dia a dia de uma empresa. Dois, continuidade do meu negócio, crescimento do meu negócio. Aí, eu tendo esses fundamentos, esse lastro entendido, controlado por mim, aí eu vou estudar o mercado, vou estudar o concorrente, vou estudar a conjuntura econômica, vou estudar o meu produto e assim sucessivamente. Então, eu resumo basicamente, viabilidade do econômica e viabilidade financeira. São as duas coisas que você precisa saber. Vou fazer aqui o meu jabá. Note que ele falou o seguinte, a empresa, você tem que avaliar se ela é uma empresa economicamente viável. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre como sua empresa deve se comportar, principalmente sobre quais atributos você deve olhar dentro de finanças, acompanhe e curta o nosso canal economicamente. Bom, valeu galerinha, mais uma vez obrigado, queria agradecer ao professor Asaf por estar aqui conosco. E bom, mais do que isso, como convidado é corintiano. Raoni, bota o hino do Corinthians aí. Valeu! E o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente.